Em Seul, tem um evento muito grande que acontece em maio, pelo AISOL Festival. E aqui, com o outro mais, a gente tenta agregar cada vez mais estudantes em parceria com a embaixada também, o setor cultural da embaixada, a gente tenta envolvê-los e sermos envolvidos com eles. E os nossos planejamentos futuros. E a gente pensou em uma série de coisas que não só são o que passou, mas workshops, por exemplo. A gente pensa em fazer uma reunião e pensar em pessoas que já estudaram e hoje são pessoas que têm uma carreira de sucesso, inclusive na Coreia. Nós temos pessoas que hoje em dia são gerentes na General Motors, eles trabalham como gerentes em construtora de navios no sul da Coreia. Então, nós poderíamos fazer contato com essas pessoas e montar uma workshop para mostrar quanto a Coreia pode oferecer de oportunidade para todos nós. Uma coisa também que nós pensamos que vai além das oportunidades é uma excursão dos estudantes brasileiros. Na verdade, a gente tem tentado fazer isso, arrumar mais pessoas para a gente fazer uma instituição pela Coreia.